Se você já tem um e-commerce, se você já tem uma loja virtual, se você já atua vendendo online, você já sabe que pra aumentar as suas vendas, você tem que divulgar o seu negócio. Você sabe que pra você vender mais, você precisa fazer o marketing do seu negócio. Você precisa cada vez mais ter habilidades em marketing digital pra conseguir alavancar as suas vendas e ter mais sucesso no seu e-commerce. Nessa aula, eu vou falar pra você de 5 tipos de marketing pra você aplicar no seu e-commerce que vão ajudar você a vender mais. E muito provavelmente, você não tá aplicando esses tipos de marketing no seu negócio. Talvez você já tá aplicando os marketing mais tradicionais, mais conhecidos, mais usuais. Mas o que a gente vai falar aqui, muito provavelmente, você ainda não tá atuando e se você atuar, com certeza, você vai conseguir melhorar muito os resultados do seu e-commerce. E o primeiro tipo de marketing que a gente vai falar aqui é o vídeo marketing, né? O vídeo marketing, na verdade, atualmente, é uma das formas mais efetivas pra você conseguir divulgar os seus produtos, né? Você produzir vídeos sobre o seu produto, vídeo falando o produto, mostrando benefícios, como usar, diferenciais. Você produzir conteúdo sobre o seu negócio com vídeos é considerado hoje uma das melhores formas pra você conseguir alavancar o seu negócio. E isso independente da mídia que você atua, né? Da mídia que você tem mais força. Você consegue hoje fazer vídeo marketing no Instagram, no Facebook, no YouTube, na sua própria loja. Você consegue fazer vídeo marketing em vários lugares. Inclusive, a Amazon lançou recentemente o Amazon Live, que é dentro da Amazon você fazer vídeos, né? Você produzir vídeos do seu produto e já fazer a linkagem com a venda do produto dentro da própria marketplace da Amazon. E isso tá fazendo um sucesso enorme, principalmente nos Estados Unidos, porque mostra o poder que o vídeo tem pra você aumentar as vendas do seu produto. Então, se você ainda não faz vídeos dos seus produtos, se você não usa o vídeo marketing pra divulgar o seu negócio, você com certeza tá deixando de ter muito resultado. E você percebe que as pessoas cada vez mais priorizam consumir conteúdo em vídeo. Talvez você mesmo, quando tá consumindo conteúdo na internet, você prefere assistir vídeo do que ler texto, do que ver imagem. Então, o vídeo, ele fundamentalmente é a mídia de maior impacto, é a mídia que mais dá resultado hoje e é a que vai continuar dando mais resultado durante os próximos anos. É a mídia que mais cresce e que tem mais atenção das pessoas. Então, se eu tô falando que a mídia, né, o formato que mais tem atenção das pessoas, e você sabe que se pra você quer vender mais, você tem que chamar a atenção das pessoas, você entendeu que você produzir vídeos dos seus produtos, do seu conteúdo, é a maneira mais efetiva hoje de você atrair a atenção das pessoas e aumentar as vendas do seu e-commerce. O segundo tipo de marketing que eu vou colocar aqui é o mobile, né? O mobile marketing, na verdade, por quê? Porque as pessoas hoje, elas acessam tudo primeiro pelo celular. O celular hoje é a principal tela de todas as pessoas que estão na internet. Você pode pegar por você, as pessoas que você conhece, todo mundo hoje passa mais tempo na internet pelo celular do que pelo computador. Então, como que você faz pra divulgar o seu negócio através do celular? Hoje você consegue atuar na divulgação, no marketing, direcionando os seus anúncios só pro celular. Então você consegue fazer anúncios que são vistos só quando a pessoa tá no celular. A pessoa, quando ela tá no computador, ela não visualiza esses anúncios. Então você segmentar, direcionar os seus anúncios pra campanhas específicas pro mobile, você vai conseguir medir e perceber que tem muito resultado que você vai conseguir ali. O próprio WhatsApp, quando você faz campanhas pra WhatsApp, você precisa direcionar pro mobile, porque o WhatsApp, ele é utilizado no celular prioritariamente, né? E você, quando faz uma ação conjunta, casada, entre Instagram e WhatsApp, ou Facebook e WhatsApp, você percebe a força que o mobile tem hoje. Então você fazer campanhas pensadas e direcionadas pro mobile, é algo que é obrigatório hoje em dia. Então, a sua loja, claro que ela tem que ser responsiva. A sua loja virtual, ela tem que ter uma versão que seja amigável de navegar pelos dispositivos móveis, né? Não dá pra imaginar, mas hoje em dia, você tem uma loja virtual que as pessoas não consigam navegar de forma amigável pelo celular. Então, todas as ações que você faz numa campanha de ação de marketing, numa campanha de divulgação pensadas pra dispositivos móveis, você vai perceber que a interação, o engajamento e a conversão são potencializados quando você pensa especificamente pra marketing mobile. Então você precisa ter campanhas direcionadas pra esse tipo de ação e não campanhas globais que pegam tanto desktop quanto mobile. Ter campanhas globais, ok, mas ter campanhas específicas pra mobile é cada vez mais fundamental e você vai perceber que você vai extrair muito mais resultado quando você foca, né? Quando você direciona parte das suas ações com esse objetivo. O terceiro tipo, né, de marketing que você pode usar é o marketing de afiliados, né? Na verdade, o marketing de afiliados, atualmente, ele é muito usado, muito falado pra venda de infoprodutos, que são produtos de informação, curso online, e-book. O mercado de afiliados, ele já tá bastante estabilizado, bastante desenvolvido pra esse tipo de produto. Porém, pra produto físico, pra quem tem um e-commerce, uma loja virtual que vende produto físico, ele tá crescendo muito, tá desenvolvendo demais o marketing de afiliado. O que seria o marketing de afiliado? É você ter pessoas vendendo o seu produto, pessoas divulgando o seu produto pra audiência delas e sendo comissionadas quando a venda acontece. É nada mais do que um vendedor comissionado. Então, o afiliado, ele se afilia na sua loja, então ele fala assim, eu quero vender o seu produto pra minha audiência. E aí, ele divulga o seu produto e vocês combinam uma comissão, e cada venda que acontecer através da divulgação desse afiliado, você vai pagar uma comissão pra esse afiliado pela venda que ele fez. É um mercado que tá crescendo muito pro ambiente de produto físico, e você precisa começar a atuar conquistando afiliados pra vender os seus produtos. Existem plataformas hoje no Brasil, onde você consegue se cadastrar, você loja, né, consegue se cadastrar, pedindo pras pessoas se afiliarem, e vão ter pessoas que são afiliados profissionais se cadastrando também, e as pessoas que tiverem interesse no tipo de produto que você vende, no nicho que você atua, elas vão se candidatar a serem o seu afiliado, e você aprovando a afiliação, elas automaticamente já podem começar a divulgar os seus produtos nas audiências delas, e toda venda que acontecer, automaticamente você já paga uma comissão, e com isso você consegue aumentar e ter muitos vendedores trabalhando pra você. Você consegue ter uma rede de pessoas divulgando sua marca, divulgando seu produto, aumentando e alavancando as suas vendas, e em troca disso você tá pagando uma comissão, como qualquer modelo comercial, hoje, corporativo, que comissiona vendedores quando eles têm resultados. Então, é um modelo que tende a se solidificar cada vez mais pra produtos físicos, e que você precisa começar a atuar o quanto antes. O quarto tipo de marketing que a gente vai falar aqui, é o marketing de recomendação, né. O marketing de recomendação, eu fiz uma outra aula falando só dele, o que seria esse marketing de recomendação? É você incentivar os seus clientes, as pessoas que já conhecem você, que já compram de você, a recomendarem a sua loja pra amigos delas. Então, se você perceber as grandes marcas, o Uber, o Airbnb, o Booking, né, que é aquele site que você reserva o hotel, todos eles têm programa de recomendação. Eles incentivam você, que já usou o serviço deles, a recomendar o serviço pra outros amigos. E, em troca, eles te recompensam com um cupom, né, um cupom de R$10, um cupom de R$50, vai depender muito. E o amigo que recebe a recomendação, também recebe um cupom, que é um incentivo pra ele fazer a primeira compra. Então, quando você tem um programa de recomendação no seu e-commerce, você vai incentivar os seus clientes a recomendarem a sua marca pra amigos dele. Todo mundo ganha, por quê? Você, loja, vai ganhar novas pessoas conhecendo você, e são pessoas que já vão vir com uma credibilidade muito boa, porque foi um amigo que divulgou. Quando um amigo divulga, a pessoa já olha com os olhos diferentes. Ela fala, bom, esse amigo meu recomendou, vou dar uma atenção, vou olhar e saber o que se trata. Então, você vai receber novas pessoas vindas de recomendação. O amigo que recomendou, né, que é o cliente que recomendou, ele vai ganhar um bônus, ele vai ganhar um cupom, ele vai ganhar algo em troca por ter recomendado. E a pessoa que recebeu a recomendação já ganha ali um voucher, um cupom, alguma coisa, pra incentivar ela a fazer essa primeira compra. Então, é o marketing que funciona, é o marketing que as startups lá do Vale do Silício, dos Estados Unidos, usam agressivamente. Na verdade, elas usam isso desde o início, e é um dos marketing responsáveis por fazer elas escalarem, atingir os faturamentos bilionários que elas conseguem. A recomendação tem um potencial enorme, se você conseguir fazer ela dessa forma sincronizada e bem feita. Então, é um marketing que você precisa colocar em prática hoje no seu e-commerce. E o quinto e último tipo que a gente vai falar aqui nessa aula, seria o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, ele já está sendo bastante falado há algum tempo, e ele consiste em o quê? Você produzir conteúdo de valor, produzir conteúdo que a sua audiência, que o seu público tem interesse em consumir esse conteúdo, e aí você divulgar o seu negócio através de conteúdos. Então, você produzir, por exemplo, vídeos no YouTube, dando dicas, falando sobre o seu produto, dando sugestões sobre o seu produto, você vai atrair um público, pessoas que estão buscando por conteúdos, e aí eles vão achar o seu vídeo, e conhecer você pelo conteúdo que você produziu, claro que o conteúdo tem que ser de extremo valor, tem que ser um conteúdo realmente muito bom, porque a pessoa, quando olhar aquele conteúdo e ver que é um conteúdo bom, ela vai passar a te conhecer, gostar de você, e querer conhecer mais sobre o seu produto, sobre a sua loja. Então, os conteúdos, a premissa é, tem que ser um conteúdo de extremo valor, para quem se deparar com o conteúdo pela primeira vez, goste muito daquele conteúdo. Então, você produzir conteúdo em redes sociais, produzir conteúdo no seu blog, produzir conteúdo no YouTube, em canais diversos, vai fazer com que as pessoas que estão buscando por alguma coisa, algum produto, alguma informação, encontre você via conteúdo e não através de anúncio, e não através de promoções. Ele vai conhecer você através de um conteúdo de valor que você produziu e ajudou ele. Então, o mar de conteúdo, ele é muito forte, porque uma pesquisa realizada ultimamente nos Estados Unidos, mostra que a maioria das pessoas, quando estão na internet, elas sempre procuram, buscam por como fazer, o que, onde, elas sempre buscam por termos que vão resultar em conteúdos que respondem essas perguntas. Então, as pessoas querem saber como fazer tal coisa, o que usar em tal ocasião, onde encontrar tal coisa. Então, esses tipos de conteúdo, quando você produz, você vai ser encontrado por muitas e muitas pessoas que não conheciam a sua marca, a sua loja, o seu produto antes desse conteúdo. E pelo fato de você ter publicado esses conteúdos, você passa a ter muito mais chances de ser encontrado por muito mais pessoas em diversos canais e, dessa maneira, alavancar as suas vendas. Então, esses são cinco tipos de marketing que você precisa colocar em prática no seu negócio. Talvez você já use alguns desses, ou mais de um desses, mas o fato é que os cinco são muito eficientes e você tem que colocar em prática o quanto antes, porque eles, com certeza, são capazes e vão fazer você vender mais e vão fazer você alavancar o resultado do seu negócio. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque toda semana a gente tem conteúdos de valor, conteúdos que vão ajudar o seu e-commerce, o seu sucesso, atuando online, beleza? Se ficou com alguma dúvida também, se você tem alguma sugestão, deixa um comentário aqui para a gente poder interagir também, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.